Já de volta direto dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, é sempre bom lembrar, esta é a TV em Tempo, SBT Canal 10, que você assiste aqui na capital e também na região metropolitana, em Parintins, Tefé e Coari, a gente chega respectivamente pelos canais 22, 28 e 25. Obrigado pela audiência a toda a capital e interior, que nesse momento, horário em que está se preparando aquele almoço gostoso, a Márcia Lasmar sempre tem uma dica especial. Amaral, joga pra mim que eu vou dar um recado pra você que tá aí do outro lado. Agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que a gente tá falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora em Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira aí na sua casa. Isso mesmo. E tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é com você. Obrigado, Marcinha. Lembrando que está chegando a hora, né, diretor? Marcinha vai fazer a entrega do prêmio mensal. Uma caravana bacana, meu irmão, para entregar aquela geladeira. Além, é claro, de prêmio surpresa para toda a vizinhança. Isso é muito legal. Uma promoção bacana aí que o Sazon está fazendo em parceria com o programa agora. São 11 horas e 29 minutos. Nós vamos trazer informações sobre o fim da greve dos servidores do INSS que voltaram a trabalhar hoje, nesta segunda-feira, depois, é claro, de 50 dias de paralisação. 11 e 29, a gente acompanha esse destaque na tela do programa agora com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo. Já dá para imaginar toda a demanda que ficou acumulada depois de todos esses dias de greve. Cerca de 15 milhões de brasileiros ficaram prejudicados. No entanto, a manhã de atendimentos aqui nessa agência, na zona norte de Manaus, foi tranquila. O Instituto Nacional de Serviço Social faz o pagamento de aposentadorias, auxílios a trabalhadores que têm direito ao benefício. O expediente aqui começou às 7 horas da manhã e deve seguir até às 5 horas da tarde. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações e as imagens. Por enquanto, até o movimento é considerado tranquilo, né? Mas tem muita gente precisando aí dos serviços do INSS que acabaram sendo prejudicadas ao longo desses quase dois meses de greve que teve fim com uma negociação que não foi aquilo que esperavam os servidores, mas que coloca fim a uma paralisação e traz a retomada dos serviços para prestar, é claro, esse auxílio aos servidores que já buscam aposentadoria e buscam, é claro, também os benefícios. 11 horas e 30 minutos. Você sabe que no sábado teve agora é festa na Zona Leste da Capital. Está ali na tela. Vai abrindo a câmera. Coloca lá milhares de pessoas. Pelo menos 30 mil pessoas estiveram com a gente fazendo uma festa bonita, que tem a cara da comunidade, que tem a participação de todos. Olha, famílias inteiras estiveram lá com a gente, reunidas, fazendo uma grande festa que tem a característica da Zona Leste de Manaus. E o que é interessante a gente destacar dessa festa, que contou com o apoio, claro, de todos os órgãos envolvidos, Polícia Militar, a Prefeitura de Manaus, o Manaus Trans estava lá dando apoio. É que é uma festa que não tem ocorrência. Zero de ocorrência, porque as famílias estão lá curtindo o forró, curtindo o sertanejo. Solta o som aí, Cristiano. Se que vai ligar, se que vai ligar. Se que vai ligar, se que vai ligar. Quando perceber, tem outro seu lugar. Se que vai ligar, se que vai ligar. Vem gravações. Jovem. Sucesso do Ticão. E essa é nossa. Semorar, semorar, semorar. Eita, beleza. Banda Triple X tocando aquele forró. As imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior, do Anderson Tavares. Pessoal aí mostrando, olha aí. Festa bacana que tinha sertanejo também. Solta um pouco do sertanejo aí, Cris. Tá focas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio E é noite, eu sozinho Pra ficar bonita, agora é festa! Solta a voz comigo aí, vai! Você que sabe, amor Se a gente ficar junto da aldeia Mesmo assim eu te espero Vamos, vamos Você que sabe Faz o seguinte, Cristiano Prepara pra mim também Aquele trechinho da Suíte 14 Que foi a que mais tocou Eu contei umas quatro vezes lá, né? Porque toda banda que entrava era Suíte 14, não sei o que lá das quantas Rapaz, ô música que ficou na minha cabeça O fim de semana Todinha, é um sucesso Rapaz, eu atravessou e martelou na cabeça Não é brincadeira não, olha Ô música boa de chiclete que não é brincadeira Olha só as famílias aí reunidas Acompanhando, claro, também Sorteios de Semanas Premiadas Pessoal fazendo uma festa muito legal na Zona Leste Tá aí, XXX do Forró É o nosso querido Os vocalistas aí fazendo muito, mas muito sucesso lá É uma nova formação da XXX E tá aí, olha A comunidade reunida no Agora é Festa A gente vai trazer os detalhes, é claro, pra você Ao longo desta edição do programa Agora 11 horas e 33 minutos, olha Nesse fim de semana A equipe do Ajuricaba Warriors Conquistou o título inédito do Manaus Ball A gente tá falando, é claro, de futebol americano Que tá se tornando um verdadeiro sucesso Aqui na capital amazonense Eu fico imaginando nesse calor Como é jogar futebol americano Ter aquela roupa pesada, né O negócio tem que ter um preparo físico Não é brincadeira não 11h34 Reportagem de esporte No ar pra você O Ajuricaba Warriors começou atacando Mas não por muito tempo O atual campeão, Manaus Cavaliers Ganhou espaço e dominou o campo Os guerreiros do Ajuricaba Fizeram a melhor campanha do Manaus Ball Se classificaram antecipadamente Com sete vitórias e apenas uma derrota O time estava confiante Para disputar a final E conquistar o título pela primeira vez Estamos preparados pra essa final Treinamos muito Estudamos muito nosso adversário Pra ver esse título inédito Cinco vezes campeão amazonense de futebol americano O Manaus Cavaliers Estudou as táticas do adversário Nós viemos estudando a Ajuricaba Todo treino, todo dia Dia após dia E assistindo vídeos Estudando o título de jogo deles Quais são as jogadas que eles mais utilizavam Qual era a formação que eles mais utilizavam Então nós viemos preparados Porque eles podiam apresentar pra gente Que era o que eles apresentaram Durante o campeonato todo Aos poucos o futebol americano Vem ganhando espaço no cenário esportivo do Amazonas Pela primeira vez A final do campeonato Foi realizada em um estádio Nós recebemos esse presente Esse estádio aqui na final E a gente está aproveitando esse espaço Pra usá-lo como vitrine Pra que a gente possa ganhar mais adeptos Mais admiradores Mais torcedores E principalmente mais patrocinadores Pra que o nosso esporte possa avançar Com o resultado de 13 a 9 O Erius conquista o primeiro título De campeão amazonense de futebol americano Que bacana né rapaz Eita beleza Olha o Manaus lá O que está de vermelho Conta também com reforço de peso Que são os meus amigos Sidão e Bruno Eles estavam jogando É porque não dava pra identificar Mas está aqui o Bruno E daqui a pouco eu vou mostrar o Sidão O Sidão está ali Com o número 32 Pode procurar o 32 Que é o Sidão É o lapado 11h36 É o esporte O futebol americano Na tela do programa da comunidade Está aqui o Bruno Cadê o Bruno? Volta essa imagem aí Volta essa imagem aí Cris Por gentileza É claro que é brincadeira Cadê o Sidão e o Bruno? Cadê rapaz? Olha tem um aqui também Danilo Está ali o Danilo também É Olha o Bruno É Todo mundo jogando futebol americano Que beleza hein 11h36 Olha interaja com a gente aqui no programa da comunidade Você que está ligado com a gente Olha o Sidão Por falar no meu querido Sidão Sidney Mendonça Repórter cinematográfico De uma longa estrada Não é brincadeira não Tem que respeitar Cobertura Cobertura em Chapuri no Acre As imagens que rodaram mundos As imagens sobre a morte do seringueiro Chico Mendes São do Sidney Mendonça Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele E aí ele vai fazendo imagens como essa e mandando pra gente Olha Imagens do eclipse lunar Da super lua Que foi observado ontem Olha só que bacana A última vez que esse fenômeno foi observado foi em 1982 E parece que agora só em 2032 se repetirá novamente Não é brincadeira Será que eu vou estar vivo até lá pra ver de novo? Mas as imagens do Sidney Mendonça ajudam a você Que estava em casa Que ficou com preguiça assim que nem eu Eu olhei assim pela janela Olhei pra lua Ela estava meio encoberta Aí a minha esposa diz Bora lá descer pra ver Eu disse Vou de jeito nenhum Que mais vai ter a imagem pra gente ver isso depois E com essa qualidade aqui Igual as imagens do Sidney Mendonça Que fez questão de mandar pra gente As imagens do eclipse lunar aí Sendo encoberto pela sombra da Terra Que bacana né Imagem legal aí Que só vai se repetir novamente em 2030, 2032, por aí É rapaz O Sidney não brinca não né E a paciência que ele tem né Carlinhos A paciência que ele tem pra fazer uma boa imagem É um exemplo mesmo Nosso grande grandão né É o grande grandão Sidão Abraço meu amigo Picture e picture Essa imagem ficou picture e picture Como você mesmo disse 11h38 Tá na hora da Marcia Lasmar trazer mais uma dica Você que nos acompanha pelo SBT Canal 10 Fique ligado na dica da Marcinha hein Chega Chega de sacrifícios pra acabar com a gordura localizada hein Nesse verão entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira Olha só Oi gente Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada Que não sai por nada desse mundo Eu uso o Imecap Redutor de Medidas Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga E também tomo as cápsulas Então aqui fica o meu segredinho O Imecap Redutor de Medidas Beijos, tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres Olha só que legal E combina creme e cápsulas O creme atinge as camadas mais profundas da pele Eliminando a gordura localizada Já as cápsulas agem de dentro para fora Acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem Amaral é com você! Tá certo, obrigado Márcia Lasmar 11 horas e 40 minutos Nós vamos mostrar agora os detalhes de um incêndio que destruiu uma casa Que era alugada por imigrantes haitianos no São Geraldo Zona Centro Sul da Catau Amazonense O incêndio destruiu tudo o que eles tinham Inclusive dinheiro que era guardado por eles Para ser depois enviado para as famílias Uma situação bastante complicada Que o programa agora traz em detalhes na tela Solta aí diretor Sejô e mais 5 haitianos moravam por aqui Todos os documentos Inclusive o dinheiro que eles economizavam Para trazer os familiares do Haiti Foram destruídos pelo fogo Porque eu estava guardando dinheiro Para eu trazer meu filho em um braço Porque meu filho fica lá Por volta das 2 da manhã Vizinhos sentiram o cheiro de fumaça O incêndio começou aqui neste quarto Onde morava um casal de haitianos Eles não estavam em casa no momento do incidente A suspeita é que tudo começou Por conta de um curto circuito Na rede elétrica Rapidamente as chamas se espalharam E destruíram parte da casa Entre os objetos destruídos Fogão, geladeira, móveis E até TVs O que deu para salvar ficou guardado Na casa de vizinhos Eles tentaram ajudar como puderam O que eu consegui foi a sexta base Para ele, o pessoal da prefeitura que vieram Os colchões, seis colchões E a moça falou também Para dar uns cantos para ele Por duas semanas Eles conseguiram um cantos para eles ficarem Duas pessoas ficaram feridas Niha foi uma delas O passaporte dela também ficou queimado Ela não fala português Por isso não sabe como pedir ajuda Niha e o marido, o AC Vieram do Haiti para tentar ganhar dinheiro E voltar para o país Agora, eles não têm lugar para ir Porque não tenho nada que fazer Não sei como vai conseguir Dinheiro, cama para dormir Geladeira, tudo queimado Tudo, tudo queimado A defesa civil do município Foi ao local e já cadastrou os haitianos No programa de serviço social Olha só que situação complicada O imigrante chega a Manaus Para trabalhar Às vezes trabalhar por um salário Muito baixo Fazer as economias Para tentar voltar ao país Ou trazer os familiares Ou enviar um dinheiro Dessas economias Para ajudar a família Que ficou no Haiti E de repente É vítima de mais um incêndio E é importante Porque é mais um incêndio Que traz para a gente O alerta sobre os cuidados A serem tomados Com relação Às instalações elétricas À tubulação de gás Que você não imagina Que pode acontecer Mas acontece Um vazamento de gás Uma botija mal acomodada Ali No momento em que tem uma faísca Aquilo tudo explode É um fogo que destrói E destrói rapidamente Ainda bem que ninguém se feriu gravemente Apesar de ter ali ainda um ferido Mas não gravemente Mas olha Serve de alerta Está quente demais Instalação elétrica sobrecarregada Havia muita gente nessa casa Tudo isso Infelizmente colabora Para cenas de prejuízo Esse aqui é o cenário de destruição É o cenário de prejuízo De quem tenta recomeçar a vida Aqui no Brasil De quem tenta recomeçar A vida aqui no Amazonas De quem já vem fugindo De uma tragédia De quem já foge De uma tragédia no Haiti E chega aqui em Manaus É vítima de mais uma Tragédia Que é um incêndio como esse Que graças a Deus Não vitimou ninguém Não tirou a vida de ninguém O jeito que tem agora É trabalhar 11h43 Tem telespectador Na linha do programa Da comunidade Alô Bom dia Bom dia Com quem eu falo? É a Melissa Melissa você fala de onde? Aqui no ramal do INGRA Foi a Água Branca Água Branca Aqui na M010? É Na 32 No 32 Da rodovia M010 Qual o motivo da sua ligação Melissa? O nosso ramal aqui Está muito prejudicado E o ônibus da escola Não entra Para ir buscar os alunos E eles andam 4km Até chegar na escola E a gente tem uma providência Porque as máquinas Entram até a Água Branca Mas no nosso ramal Ele não entra Então me explica direito Melissa Então no Água Branca O ônibus consegue entrar? É Entra Entra no Água Branca Mas qual é o ramal Que não está dando Para o ônibus entrar? No nosso ramal Aqui no ramal do INGRA No ramal do INGRA É esse que está Em péssimas condições Não é? Em péssimas condições É Muito bem Quem vem pelo brasileirinho Também não entra O ônibus da escola também Para pegar As pessoas E a gente vai dar uma par Entendi E deixa eu te fazer Uma pergunta Vocês já cobraram Melhorias aí Da Secretaria de Infraestrutura De quem pode resolver Já disseram que iam fazer Alguma coisa aí Para vocês? Olha Só engana Gente No tempo que o INGRA Veio aqui Fazer vistoria Eu perguntei Desde Toda questão de escola Saúde Eles me responderam Que realmente Era parte deles Só que depois Jogaram com a prefeitura E a prefeitura Eu sei que não é Que joga-joga Entendi E quantas crianças Estão prejudicadas Aí no ramal Por conta disso Você sabe dizer? Olha Aqui de casa São três Esse ano E quatro anos São cinco E eu tenho uma criança De quatro anos Que para o universitário E vou andar também Até a escola Já ando quatro quilômetros Já com uma hora e meia andando Até chegar na escola Entendi Obrigado pela tua ligação Melissa Fala fora do ar Com a nossa equipe de produção Para pegar os detalhes Outras coisas Que a gente acabou Não perguntando aqui Que são de interesse Da produção Para que a gente apure Essa situação Mas o que a A telespectadora Traz para a gente Algo preocupante Que não diz respeito Exclusivamente Ao água branca Onde fica o ramal do INGRA Onde estão ali Agricultores familiares Assentados E que passam por Uma dificuldade enorme Porque você imagina Se o ônibus escolar Não dá conta de entrar Para pegar as crianças Faça ideia A produção rural Como é que vai escoar isso Não tem condições É prejuízo Em cima de prejuízo E parece que a cada ano Que passa A situação fica pior Porque ninguém chama A responsabilidade E tenta resolver O INGRA Parece inerte Passa a responsabilidade Para a prefeitura Que firma ali um convênio Mas não adianta Assinar um convênio E ficar só no papel E não dar as condições Necessárias De executar Uma obra como essa E quem está prejudicado É quem vive Da produção rural E que tem suas crianças Penalizadas Tendo muitas delas Que caminharam Até 4, 5 quilômetros Tem gente que caminha Muito mais Muito mais do que isso Para ter acesso A educação Aí fica difícil Aí a pátria educadora Entra pelo ralo Vamos em frente Já já depois do intervalo O programa agora Traz destaques de polícia Do fim de semana As imagens estão na tela São os homicídios Que marcaram como este aqui O ex-motorista Da polícia civil Ele é aposentado Matou a mulher Por ciúmes É um caso Instigante de polícia De crime passional Que o Agora mostra Em detalhes Já já depois do intervalo Em instantes A gente volta Com esses e outros destaques Obrigado pela audiência Este é o Agora O programa da comunidade E a gente volta Já 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 já